A ver se mata alguém, não. Aqui o caso foi eu que estou morto. Boa! Obrigado por me esteja aqui a ver. Boa! Parece que, ah, estava a ver, estava a ver que não havia interessa agenda redes. E aí, olha, 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 olha. Eu acho que é isso, mas não é. Está ali, um que quer morrer. Este é ser imortal. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Ou pelo menos estava. Será que este é o imortal dog card? Não. Está ali. Vamos estar a dormir. Vamos ver que sim. Vamos ver. Vamos ver. As coisas assim a caírem em cima é que aleijam. Pronto. Morreram quase todos, mas pronto. Ah, meu Deus, rodas. Menos mandavam aqui o só para lá deles. Vou levantar aqui um gajo descansado. Opa, não tenho mais rodas. É o primeiro ponto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A caísse, caísse, caísse. Oh, isso que está no morrer. Oi. Aqui está o meu caixinho. Destruam a caixa da Emo, pelo amor deus. Estas neides parece que não existem, mas estão aqui. Ah, foste tarde. Oh, foste. Estas neides. 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 Tchau, tchau. 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 Como podem ver temos ali um idiota que por acaso é da minha squadra que está a destruir as caixas demo dos outros. Escrito em letra bem grande para ele ler. Tchau. 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 Esta é a parte engraçada. Miram-se todos para o mesmo lado e esquecem-se das costas. Já admiram-se ser mortos por trás. Tchau. 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 Tchau.